Fala pessoal, aqui é o Medina falando com vocês, mais um vídeo para o nosso canal Missão Live e hoje eu quero trazer uma dica bem interessante para vocês, uma situação que eu passei e consegui achar a solução, então eu quero trazer para vocês também que possa ajudar, enfim, caso você esteja passando também por esse problema, ok? Mas antes de começar o nosso vídeo, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, se você gostar desse vídeo, dessa dica, também deixar o seu like, compartilhar e também conferir os nossos links abaixo, tanto nos cursos como também, enfim, para contato, e-mail e essa coisa toda, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso tutorial. Muito bem, essa semana eu estava atendendo um cliente, ele pediu para acessar a máquina dele de forma remota, então eu utilizei o Ndesk para isso, enfim, poderia ser o TeamView também e também eu utilizei o TeamView também depois, quando eu me deparei com esse problema. acessei a máquina desse cliente e eu abri o OBS e não conseguia visualizar a janela do OBS, a tela do OBS. Então, achei que era alguma coisa com o Ndesk, fui lá, instalei o TeamView também, mesma coisa, não consegui visualizar o OBS. Então, enfim, acabei atendendo ele de uma forma ali que não necessitou eu olhar o OBS dele e acabei não dando mais bola para isso. E aí, dentro de uns grupos aí que a gente tem de transmissão e tal, as pessoas estão relatando também esse problema. Aí algumas pessoas, ah, mexe ali, mexe no Jack-X, mexe não sei aonde, mexe na seleção de gráfico, aquela coisa toda. E aí eu lembrei de uma situação que o OBS tem, né, nas últimas atualizações, que ele poderia ir causando isso e eu fiz o teste e de fato resolveu para mim. Então, vou mostrar para vocês aqui na prática. Muito bem, então estou aqui acessando uma máquina de forma remota, né, o Ndesk. E aqui nós já podemos ver o seguinte, ó, eu abri o OBS, ó, então perceba que eu clico nele e ele não aparece na tela. Eu estou olhando aqui para a tela do notebook, do outro notebook, né, estou acessando remotamente, eu estou vendo o OBS, ele abre na tela lá e, enfim, minimiza, né, maximiza quando eu clico aqui. Mas só que eu não estou vendo esse OBS aqui na minha tela. Então, o que será que está acontecendo, né, o que está causando isso? Então, eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu OBS direto, tá? Então, no OBS que você vai fazer o acesso, ok? Se você não conseguir ter o acesso, obviamente, de forma remota, você vai orientar aí a pessoa que está à frente desse computador no momento a fazer esse procedimento aqui, ó. Você vai aqui em configurações, tá certo? E aqui, nessa aba geral, você verifica se essa opção aqui está marcada, ok? Por padrão, ela pode vir marcada na primeira instalação que você faça. É, no caso aqui a minha está desmarcada, né, mas pode ser que esteja marcada, ok? No caso, aquele notebook, ele está marcado, então eu não estou vendo. Então, eu vou lá nele agora, né, e vou desmarcar essa opção, tá? Ela tem que estar desmarcada, aí você dá ok, tá certo? Não precisa mexer aqui na aceleração de rádio, tá? Pode deixar ativado aqui, é importante que você deixe ativado isso aqui, porque senão, dependendo do que você coloque no teu OBS, alguma coisa, um player, um navegador, alguma coisa assim, pode dar problema. Então, deixa marcado aqui, tá certo? E você desmarca isso aqui. E o que seria isso aqui? É para você esconder o OBS, por exemplo, assim, quando você está gravando a tela e você está com o player somente aqui, ele faz aquele fundo infinito, né? Então, você desmarca essa opção para evitar isso, né? Então, ele não vai mostrar o OBS, somente a tela que você está utilizando, né? Para fazer a gravação. Mas, no caso, a gente quer ver o OBS, né? Então, você vai desmarcar essa opção aqui, ok? Então, eu vou lá no notebook agora e vou desmarcar. Então, perceba que ao desmarcar aqui e aplicar, automaticamente eu já consigo visualizar o OBS. Então, somente essa opção aqui, desmarcada, já soluciona o seu problema, tá? Não foi necessário eu vir aqui e desativar a aceleração por hardware, tá certo? Muito bem, só dar o Q aqui e fazer o seu processo aí de suporte remoto, enfim. Administrar alguma live de forma remota, enfim. A necessidade que você tem aí em relação a esse acesso remoto, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa dica. Espero também que ajude você essa dica, né? E faça diferença aí no seu dia a dia, ok? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.